E aí Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais uma gameplay de Lite E hoje eu resolvi falar sobre a evolução de estrelas e como que dá um up no herói Bom, a evolução de estrelas daqui eu achei bem simples A parte que eu achei complicada foi aqui esse despertar Que tá aqui ó, são 5 despertadas Cada herói tem E é bem complicado despertar ele Só que como eu não despertei nenhum ainda Então eu não vou deixar isso aqui pra um outro vídeo Hoje eu vou falar só da evolução de estrelas E como que faz pra upar o herói Bom As estrelas aqui é muito importante você tá upando elas, por quê? Porque dependendo do número de estrelas É desbloquear suas skills aqui do lado Então como vocês podem ver, esse herói tá 4 estrelas Ele tem 4 skills desbloqueadas Então o seu de 3 só vai ter 3 E o de 1 só vai ter 1, entendeu? Então é muito importante você tá upando ele e já Assim que upar Você já troca a estrela dele, já põe ele de 3 pra 4, de 4 pra 5 Pra desbloquear a outra skill É... vamos lá então, vou mostrar aqui É... envolve Como que funciona É... cada estrela são 10 levels Um herói de 1 estrela vai até o level 10 Um herói de 2 estrelas vai até o level 20 E assim até o herói de 6 estrelas que vai até o level 60 Deixa eu... peraí, deixa eu pegar um outro aqui Que não esteja já no máximo Por exemplo, olha aqui Upgrade Pra você dar upgrade Você pode estar sacrificando qualquer um dos heróis Ou usando um desses ovinhos aqui Esses ovinhos aqui embaixo Que você pega Você pega aqui, olha No Sanctum of Strength Cada dia vem de um elemento E no domingo vem de todos Então, deixa eu voltar aqui Eu tava vendo Dela, né? Pronto É... eu percebi que aqui Quando você sacrifica um herói do mesmo elemento dela Você ganha mais XP Por exemplo, olha, esse daqui, olha Ele é de fogo Vocês estão vendo que tá dando 1.5 mais XP? Então, quer dizer que Compensa mais você usar heróis de fogo Pra... tá dando upgrade Porque vai ganhar mais XP aqui, olha É... você pode estar clicando nesse botão aqui Pra ver a quantidade de XP que dá Claro que o... nada se compara com os ovinhos lá, olha Que nem eu falei, olha Ele dá muita XP Olha, mas como vocês podem ver A diferença tá aqui, olha Olha, esse ovinho verde Ele é... Ele é do tipo... Como é que fala? Terra E os outros é fogo Olha, como vocês podem ver O terra dá 1.500 E o fogo tá dando 2.250 Então, é uma diferença bem significativa Quando você põe do mesmo elemento Bom, chegando no herói no level máximo Cadê aquele lobinho lá? Lobinho, lobinho Cadê? Aqui, olha Chegando no level máximo O seu herói vai ter a opção de despertar Que eu falei que eu vou deixar pra um outro vídeo O despertar só funciona você usando o... É... O herói igual Então, por isso que é meio complicado Quando eu despertar eu trago um vídeo separado pra falar dele E envolve É... Pra upar a estrela dele é muito simples Você vai precisar de qualquer herói Que seja de 1 estrela Por exemplo, no caso Ele é o herói de 1 estrela, certo? Opa! Ele é o herói de 1 estrela É... Pra botar ele pra 2 estrelas Eu vou precisar de mais um herói de 1 estrela Não importa o level É... Basta apenas que seja um herói de 1 estrela E ele vai pra 2 estrelas Quando ele tiver 2 estrelas Quando ele chegar ao level máximo de 2 estrelas Eu vou precisar de 2 heróis de 2 estrelas E assim sucessivamente Quando eu tiver com 3 estrelas Eu vou precisar de 3 heróis de 3 estrelas Eu vou precisar de level máximo E 3 heróis de 3 estrelas Então... E assim vai Até você chegar no 5 estrelas, né? Aí você vai precisar de 5 heróis de 5 estrelas E... Ele não precisa estar no level máximo Mas você tem que estar no level máximo Então é bem simples, galera Como vocês podem ver aí É bem tranquilo A evolução de estrelas Eu achei bem tranquila Deixa eu dar um upgrade nesse aqui Olha lá Agora eu fui pra 2 estrelas E... Ele ganhou uma skill de despertar ali, ó Olha lá Como ele é uma estrela É bem mais fácil, né? De... De desbloquear Mas eu nem sei como é que funciona isso aqui, ó Então... Eu não vou mexer nisso agora Eu vou deixar pra um outro vídeo Que eu vou dar uma lida melhor Aí eu trago e mostro pra vocês Como é que funciona o despertar Vocês viram que a estrela dele mudou de cor São 5 estágios de despertar Eu achei essa que é... Com certeza a parte mais treta Tinha ali De upar heróis aqui Então é evolução Subir de nível é bem tranquilo É... Você pode estar dando... Botando investigate aqui, ó Você manda seus heróis nesse investigate Dá bastante XP Os heróis upam bastante Nas fases normal upa também legal E você pode estar sacrificando uns bichinhos lá Pra poder upar, né? Principalmente esses aqui, ó Do Sanct of Strength Aqueles ovinhos lá que dá muita XP E bom, galera Basicamente é isso aí É só um tutorialzinho básico aí Bem simples Pra falar sobre a estrela do herói E o despertar vai ficar pro próximo vídeo É isso aí Não esquece de deixar aquele gostei Pra dar uma força no canal Se não é inscrito no canal Inscreva-se Muito obrigado a todos E valeu! EItrs... E aí E aí E aí